Fala galera, beleza? Hoje com um clássico dos clássicos GTA Vice City, cara, olha esse jogo, que nostálgico, cara, coisa linda, mano, eu fico adora esse jogo aqui, fazia tempo que eu não jogava, o visual dele, é, isso aqui é coisa antiga, cara, mas é muito legal, muito divertido, e eu vou catar o carro na frente do policial, as músicas eu tenho que tirar do carro de cargação dele, direitos autorais, né, e, ó, os caras aí são muito massa, muito legal, Nossa, esse cadeiro tá grigado no chão, ele tá fazendo uma missão Não pode ter música nessa merda Vamos lá, ele é massa Caramba, vamos tentar passar essa imboca aqui? Vamos tentar pular ali, vamos lá, desgraça, vamos tentar fazer uma missão para o esperecer, vamos pular no pilier. Olha os caras, os caras estão tretando ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ali, cara, era um maldoso mesmo, hein? Agora você está fodido ali, ó. Ah, eu tenho que ir ali, ó. Vamos lá. Tumulto. 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 Olha a lojinha do Rafael Olha aqui Ô polícia do cacete Não tinha que ser polícia não Olha o saco Opa Vamos lá Cadê a loja do Rafael? Comece uma briga Com pelo menos 4 trabalhadores Para criar um tumulto Essa vai ser foda Nossa É a greve lá, galera Toma, vamos começar de novo Aqui Vai lá Opa, opa Olha o que é, malucão Eita 4, 4, tem que ser 4 Vamos lá, por favor Disperse isso Eita, nós Despegou 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 Nossa, gente Olha isso Ui Que descreta Se você mata alguém Galera Galera Vamos nessa Vamos nessa Ah não, mano Esses caras são charrocos Olha a greve aí Olha os petistas Chegaram os petistas Ele é vermelhos Olha o Lula Olha o Lula Olha o Lula Mata o Lula Pega o Lula Pega o Lula Seu desgraçado Você também Galera, o pessoal da CUT está aqui Pessoal da CUT Seu vagabundo O que aconteceu Nossa senhora Fiquei com 19 de vida Não sobrou muita gente Olha a CUT Olha a CUT Pega a CUT Olha o Lula Eu quero te machucar Oh, cara Olha o Lula Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Come in And park yourself On the hide, son Hell, my daddy Used to say Never look a gift To us in the mouth And by golly He never did Would you like a drop Of the old Kentucky No, thanks A clean thinker I like that Now, the property business Isn't all about Highfalutin paper pushing It's about dirt And the will To clean that dirt You with me, son Oh, yeah Well, I need some Tenacious bastard To let go with some dirt And he look to me Like the kind of guy To persuade him Persuasion's my forte Yeah, he'll be down At the country club Down on the golf course They don't allow guns So his bodyguards Won't be packing lawgivers Goal feet Eight tons of crap Out of him Here now I got you a membership And boy You're gonna need More appropriate clothing This guy's my new friend I've never had a friend With a week before Vamos lá Tem que pegar o uniforme De golfista Tem que voltar Sai, trouxa Opa, opa, opa Merda Fazendo merda Desgraçado Vai bater no rápido Eu tô apanho Filha da puta Vamos ver aqui Vamos comprar uma roupinha na loja Aqui Vamos lá Vamos dar um bico no Vizu aqui Em ordem Entremos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso Olha isso Galera Eita Eita Porra Agora siga para o clube Vamos lá Olha o clube Está bom Olha o clube Olha o clube Só granfino Deixa eu ver Uma motinha aqui Aqui Pode entrar com arma Volta para o programinha no seu drive Na área de treinamento do campo De golf Segure-se de que está tudo Em ordem A câmera Eu não posso estar armado Ih Ó Ficou tudo ali O que aconteceu Vou pegar esse carro aqui Vamos lá Nossa Opa Pera aí Onde ele está Tem uma seta indicando Eu chego muito louco aqui Pera aí Tem uns caras ali Pacote secreto Vamos lá Eu vou subir com martelo Mano Ei O que é esse cara Menos Dele Pega ele Pega aquele psycho O psycho Psycho é Ooco é Vocês vão ver o psycho aqui Olha o cara correndo Vamos Vamos pegar ele porra Eu quero aquele cara mano Não quero vocês Sai fora Ah, filha da puta Onde que você vai? Puta que pariu Vai, 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 vai Nossa Ih, o cara O cara passou em cima de mim, galera Valeu, mano A gente continua Esse jogo é fabuloso, cara Continua no próximo vídeo aí Valeu, galera Obrigado